Isso aqui, isso aqui, é muito importante, olha. Isso é muito importante para jogar bem em cima, parece uma coisa, mas é outra. Primeiro mandamento, o giz branco para deslizar o taco, que é tal. Giz azul para o taco travar, para poder dar efeito. Não se pode jogar bem, isso nunca se dá efeito. Primeiro joga na... O que isso não cabe? Não dá? Ah, nem abre, nem abre. Então, esse é o gol, cara. Olha o manchão lá. Pode sair o mandamento. Quem joga menos, tira as bolas. Bonita bola, não foi? Pegou essa? Se nunca como essa em São Paulo, estão acabando. Essa vai acabar logo. Isso aqui, que deve ser uma pedra, vai ser batom da bola corda. Isso tem que ser lousa italiana. Os tacos tem que ser portugueses. É uma madeira que tem em Portugal, e só em Portugal como cortiça, por exemplo, que só tem em Portugal no Alentejo. É cheio de onda. Essa borracha aqui tem que ser uma borracha na medida certa. A borracha não pode ser muito viva, também não pode ser muito morta. Nunca. Não pode ser muito cabeludo, nem muito careca. Careca, a bola corre demais. Muito cabeludo, a bola corre pouco. Essa mesa aqui, a bola corre pouco. Você tem que estar equilibrada. Por exemplo, eu estou sentado em cima de uma mesa. Isso é um erro, é um pecado. Entende? Pra achar que eu não comete pecado, eu acabo de sentar em uma mesa. A mesa desnivela. A bola passa a cair pro lado de cara, entende? Fotografia em celular. Meu Deus do céu, cara. Antigamente as pessoas vinham com papel e lápis e pedir autógrafo. Agora quer fotografar junto com a gente. Todo mundo, hoje em dia, tem uma câmera fotográfica. Isso devia ser legislado. É um absurdo, né? Todo mundo tem uma câmera fotográfica. Aí o cara chega e quer tirar uma foto. Tira uma foto aqui comigo. Na hora que vai dar a tacada. Tira uma foto aqui comigo. Tira, bate aí. Isso me enche o saco. Você pega, Pérez? Eu, sim. Inclusive, eu acho que eu não cometi tantos pecados como eu gostaria. Eu, há muito tempo, decidi abrir mão de qualquer hipocrisia. E, embora pareça incrível, me tornar uma pessoa mais feliz. Só que eu tomo cuidado para não levar muita porrada, né? Em certas circunstâncias, é bom pegar leve. Agora, eu falo assim, por exemplo. Outro dia, eu vi um negócio das pessoas que permanecem casadas, apesar de não se tolerarem mais. Sabe? Que não... O melhor é... A hipocrisia não é sinceridade, mas... Mas a hipocrisia não faz ninguém feliz. E existe uma tendência à hipocrisia. Mas não é atual, não. Não é hoje. Sempre houve, né? Sempre houve. Não precisa ter pau grande. Tem que ter cara de quem tem pau grande. Fazer essa cara me exigiu mais ou menos dez anos de concentração, treino e tal. Hoje eu consigo fazer cara de quem tem pau grande. Mas eu não pensei nada.